Pra quem me segue nas minhas redes sociais, bota aí meu arrobinha aí, gente, arrobinha. Eu amo tênis, eu sou viciada em tênis e eu sou extremamente cuidadosa. Eu guardo todos os meus tênis na caixa. Primeiro eu coloco coisa dentro pra eles não colapsarem, depois eu enrolo numa cedinha e depois eu guardo eles na caixa, bem bonitinhos, expostos. Coisa mais tchutchuca desse mundo. Pra você manter um tênis sempre limpo, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é tem que limpar seu tênis toda vez que usa, gente. Eu pedi pros meus amigos, pro Dudu e pro Natan me emprestarem tênis sujo pra poder ensinar vocês aqui técnicas pra deixar eles novinhos novamente. Bom, aqui eu trouxe três exemplos. Esse primeiro aqui é um tênis meu, que eu usei uma vez e eu não limpei pra poder mostrar pra vocês. Porque é importante não deixar o tênis amarelar, porque uma vez que a borracha é amarela, não tem mais volta. Aqui um exemplo de um tênis sujo de tecido, que é um dos mais difíceis. E o terceiro exemplo é um tênis de couro, que é o mais fácil de limpar e é um absurdo um tênis de couro ter chegado nesse estado. E eu vou começar com esse daqui. Pra limpar a borracha, então, eu vou usar uma escova de dente velha e uma pasta de dente branca. Pode passar uma camada generosa na região da borracha que você deseja limpar. Então, deixei essa camada bem grossa de pasta de dente. Com os dois pés lambrecados, aí você deixa aqui por cinco minutinhos pra agir, depois esfrega e tira. A gente já vai fazer isso. Eu trouxe, então, um paninho e uma tijelinha com água. Põe a mão assim dentro do tênis, dá uma molhadinha e esfrega. A pasta de dente já agiu, então já deu uma clareada. Quando você for esfregar, sempre tem que dar preferência pras áreas com mais textura, porque elas tendem a ficar mais suja. Tira o grosso da pasta de dente com o paninho seco. Ele ficou bem limpinho, é uma técnica que deixa bem limpinha, mas, em compensação, qual que é o grande problema? A pasta, ela impregna e fica enfiada nos buraquinhos. Então, deu bastante trabalho, eu tive que ficar bastante tempo com a escova. Então, isso eu achei que é um ponto negativo dessa técnica. Um ponto positivo é que pasta de dente e escova velha, todo mundo tem em casa. Então, se um dia você precisar muito limpar e não tiver muitos recursos, né? Espero que você esteja escovando o dente e tenha isso. Então, essa é a primeira técnica, era um tênis que não estava muito sujo e agora está bem limpinho. Vamos para a segunda técnica. Esse aqui é o tênis de couro. E para esse daqui, eu vou fazer duas vezes, porque eu já vou aproveitar e vou limpar os cadarços também. Você vai colocar a mesma medida de água, bicarbonato de sódio e detergente. O bicarbonato de sódio é muito usado em receitas caseiras, porque ele é um abrasivo leve e perfeito para limpeza. E além disso, é muito fácil de encontrar. Tem que formar uma pastinha. Ó, esse daqui ficou um pouquinho mais aguado, eu vou aproveitar ele e vou colocar os cadarços aqui dentro. Bebeda bem assim, mistura tudo. Põe de lado. Vamos fazer mais uma. Nesse daqui, como eu quero que a mistura fique, tipo, presinha no tênis, eu vou colocar primeiro quatro de detergente, quatro de bicarbonato de sódio, depois eu vou colocando aos poucos as colheres de água, para ficar numa textura mais grossa. Foi aproximadamente sem medida. Ó, agora sim, ó, que tá uma textura aqui que dá pra passar no tênis. Terminei de passar nos dois tênis. Essa mistura seca bem rapidinho, então você espera secar de dois a cinco minutinhos. Precisa pegar uma escovinha e... Embaixo da água, tá bom? Então eu vou fazer isso lá fora no meu tanque. E com o cadarço a mesma coisa. Então esse é o resultado do teninho. E o cadarço também ficou bem branquinho com a mistura. E nesse daqui eu coloquei um papel, vou botar assim pra vocês compararem, tá vendo? Como o tênis parece que já ganha um pouco essa altura de quando o tênis é novo. Então foi isso, esse é o resultado final. Compara aí a edição do tênis do Dudu. Agora vamos pro tênis do Natan. Última técnica que a gente vai usar no tênis de tecido. Mandava a mesma proporção de água e talco. Mas, dada a última experiência, eu vou colocar o talco e vou misturando com a água aos poucos, porque também tem que ficar uma pastinha. Não pode ficar muito molhado. Eu deixei a textura assim, ó, parece um chantilly, ó. Tá vendo? Aí espalha aqui no tênis, porque esse tênis tá bem descolado, né? Vamos lá mais. Essa daqui eu nunca testei. Dizem que não vai precisar molhar. Que é só esperar secar e aí a hora que você pá, 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 cai assim e tá branco. Vamos testar, vamos ver como é que é. Gente, hora da verdade. Vamos lá. O cadarço tá limpinho, porque a gente fez com a outra mistura. E agora a gente vai descobrir se essa mistura aqui dá certo também. Ó, você vê ele tá todo só de bater assim. Aí com uma escovinha seca. Olha, gente, limpou. Considerando que nem molhou o tênis, né? Então esse é o resultado do tênis do Natan. Eu achei que ficou bem branquinho. Gente, considerando que isso aqui não foi esfregado nada. A gente passou a mistura, esperou secar e passou a escovinha, tipo, só pra tirar o talco. As três técnicas tiveram pontos positivos e negativos. Mas lembrando que, assim, às vezes uma água com sabão neutro e uma escovinha leve assim, vai resolver seu problema também. Vale tentar? Vale tentar. Mas não é assim, nossa, solução da minha vida, essas técnicas, na minha opinião. E é isso. Espero que vocês apareçam com tênis brancos quando vierem me cumprimentar e falem Olha, Liz, estou cuidando muito bem do meu tênis. Eu vou ficar muito feliz. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.